Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim Começando mais vídeo com vocês, né gente? Já quero agradecer a Deus por mais oportunidade Bom gente, hoje eu tô aqui na cidade Tô na casa da minha avó E eu vou mostrar tudinho pra vocês Inscreve-se aqui embaixo se você ainda não é inscrito Compartilha o vídeo, comenta, dá um oi mãe Oi gente Minha mãe tá ali gente sentada, minha avó tá aqui almoçando São exatamente gente 11h47 e é isso meus amores Minha avó tá aqui, dá um oi vó Oi gente, inscreve no canal da minha avó Eu tinha pra ajudar ela Ela tá aqui gente, olha só Almoçando, né avó? Eu tô aqui almoçando e eu gosto de comer no pireco Ela tá almoçando aqui gente Um franguinho, né avó frito Com macarrão e arroz Gente, a rua é assim, as casinhas É igual o meu primeiro vídeo Quando eu morava aqui na cidade Já tá chuviscando E é isso gente, agora eu vou mostrar ali As prantinhas da minha avó pra vocês Olha só gente, as prantinhas da minha avó Que coisa mais lindinha, olha isso aqui Olha Coisa mais linda gente No fundo do quintal da casa da minha avó tem esses pezinhos de manga Olha só o tanto de pé de manga que tem As mangas daqui gente, também são super docinhas, né? Olha ali gente, ó Isso aqui é de fazer chá, minha avó ama gente, olha Quintal todo limpinho, ó Como vocês podem ver, ó Tá vendo gente? E é isso né, meus amores Olha aqui tem mais outros espés de árvore Tem esse daqui, ó Tem esse espé aqui gente, ó De... Banana, né? Olha só o tamanzão Já deu cachos de banana E é super docinha gente, essa banana aqui, ó Gente, a chuvinha já começou, ó Olha só como é que já tá o asfalto Bom gente, cheguei em casa, né? Quando eu gravei pra acertar na casa da minha avó Como vocês veem aí Cheguei faz hora, meus amores E aí eu vim aqui olhar como é que tá as galinhas, né? E é isso gente Ó gente, já tá escurecendo Olha só a cigarrinha cantando, meus amores, ó Escuta, vocês vêem Olha que coisa mais linda gente Olha só o pézinho de acelora Pequenininho, né gente? Olha só que coisa mais linda Olha só gente Essa maravilha aqui que minha mãe tá fazendo Um franguinho caipira, né? Olha só que coisa mais linda Aí gente, eu fui lá no canteiro Busquei É... Cebolinha E coentro, né? Ou cheiro verde, não sei como se chama E pimenta de cheiro, gente Pra colocar aqui no frango Lá direto da nossa hortinha, né? Que aí eu vou mostrar pra vocês A gente cobriu ela já Mas aí eu vou mostrar direitinho pra vocês O que aconteceu lá Gente, aqui nós tem a cebolinha verde Não gente, olha a grossura, gente Disso aqui Olha que maravilha E olha só o tamanho dessas pimentas de cheiro, olha Que benção, ó Olha gente, bem grandona, ó Né? Olha só Que coisa boa, né gente? E olha Cebola bem grossona, gente Que maravilha, né? Aqui tem coentro Aí minha mãe já tirou uma quantidade Que ela vai colocar lá no frango Vou mostrar pra vocês Ó, agora minha mãe tá colocando aqui O coentro, a cebolinha Né? Gente, eu não vou estremar uma preparando Porque aqui já tem dois vídeos, né? De frango caipira A gente ensinando a fazer Né, meus amores? Mas é isso Olha aqui, gente O arrozinho, ó Olha só Tá um pouco embaçado, gente Por causa do vapor do arroz Mas agora ficou melhor, né? Olha só, gente Que arrozinho mais lindo Pra comer com franguinho caipira, gente Uma delícia, né? Gente, ó Olha só a grossura lá dentro, gente Dessa cebola Olha que coisa linda Amores, aqui a gente tem esse feijãozinho Bem temperadinho Inclusive feito, né, gente? Na banha de porco Que é uma maravilha Gente, olha que coisa mais linda, né? Eu amo E vocês aí, gente Já experimentou comida feita em banha de porco? Se ainda não Não perca tempo Porque é uma maravilha Além de tudo, meus amores A banha de porco é muito saudável É melhor do que o óleo, né? Que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, gente? E esses trenzinhos verdes que vocês estão vendo aqui, ó É pimentão e pimentinha de cheiro, tá bom, gente? Gente, vocês devem estar se perguntando Pra que esse tanto de arroz, né? É porque, assim, gente Minha mãe não fez só apenas pra nós Porque hoje chegou mais pessoas aqui E daí o pratão do meu pai, né? Falou pra minha mãe Fazer mais um pouquinho de comida Que aí ele ia pagar pra ela Porque tem vezes que aparece Serviço pra minha mãe E tem vezes que não Então tem vezes que ela dá uma diarinha Pra ajudar, né, gente? Na despesa de casa Porque as coisas não estão baratas Estão muito caros Né, gente? Está muito difícil Mas olha que maravilha, gente Quem aí não ama, né? Uma comidinha de mãe Olha só como é que está o dia Está maravilhoso, né, gente? E é isso, gente Aí, como a gente já terminou aqui De colocar os sombrites, né? No canteiro Eu vou mostrar pra vocês Mas olha que dia mais lindo, gente Olha os passarinhos Os passarinhos estão cantando, gente Ali E é isso, né, gente? Ó Os pezinhos estão carregadíssimos De manga Hoje o dia está maravilhoso Gente, o solzinho ainda não saiu, né? Mas ele está pra sair Está começando já a esquentar E é isso, gente Aqui, ó A gente já colocou sombrite Como vocês podem ver, né? Mas aí vocês estão perguntando, né? E ali Bom, gente A gente colocou sombrite nele inteiro aqui, né? Só que aí Sobrou um pouquinho de sombrite E aí a gente Vem colocar, né? Meu pai ia colocar hoje Meu pai colocou isso aqui tudo naquele Eu gravei o vídeo pra vocês Eu falei que ia postar em outro vídeo, né? O resultado Então meu pai colocou, gente No outro dia Depois que eu fiz o vídeo Aí no outro dia Ele terminou de colocar Aí, gente Aqui a gente não colocou Porque o sombrite não deu, meus amores Pra colocar nele todo, sabe? E aí o pedaço que tem ali Não dá Vai até mais ou menos ali assim E não dá mais, entendeu? Então É mais antes de ficar sem Do que ficar De colocar pela metade Daí meu pai ia pedir Mais um pedaço Pra eles trazerem Pra terminar de cobrir tudo Mas aí, ó Olha só como é que tá Tá todo cobridinho Bem colocadinho A gente colocou Bem colocadinho Aí a gente também Colocou uns arames Assim por cima do sombrite Porque nesse caso Vinha o vento Não rasgar Aqui, ó O arame Aí ficou O arame ficou por cima Deles, tá bom? Porque quando vir o vento Não arrancar E aí, gente Ó Como é que fica Aí, gente Também O nosso isoface Já acabou Só tem esse canteiro aí Não tem mais Esse canteiro aqui A gente vai limpar ele Vocês estão vendo Que tá cheio de mato Esse daqui A gente já mexeu a terra Já limpou E aí a gente vai plantar Mais umas ofaces Pra fazer as mudinhas Aí só tá tendo aquele ali Aí, gente Eles estão até Meio feinho assim Queimado Porque quando tava Porque tava a lona E a lona não era adequada Sabe, gente Pra ficar colocando em horta Porque ela abafa muito E aquele calor O calor, sabe, gente Do sol Acaba pegando as plantas E daí vai acabando Sabe, gente Murcha Queima E com sombrite O ventinho entra aqui dentro E fica meio sombreadinho Sabe, gente Não fica nem Sem claridade Também Nem escuro Fica na corra boa Sabe Sombrite é próprio Pra horta E daí Eles tão assim Feinho Mas a gente vai plantar mais Mas a gente vai aproveitar Esse daqui, tá, gente A gente não vai jogar fora Tá bom E daí A gente não vai plantar muito Como a gente plantou Porque a gente plantou Muito, muito mesmo, gente Que aí Destruiu, sabe Então a gente vai plantar menos Aí aqui tá Cebolinhas Coisa mais linda Essas daqui Não tão grossona Igual aquela Que eu mostrei pra vocês Porque essas daqui Meu pai colocou adubo Nos pés delas Agora Pra elas começarem A engrossar Aqui nós temos Nossos coentros E aqui Nossos quiabos Gente, a gente já tirou Tanto quiabo daqui Meu pai já fez no feijão Mas olha só Já tem, ó E a gente não gosta De deixar o quiabo A gente ficar duro no pé Eu não sei Cada um come o quiabo De um jeito, né Mas a gente não gosta Do quiabo duro A gente gosta dele bem molinho Tem aquele dali Aquele dali Já vou tirar Porque ele já tá bom Pra tirar E olha essa flor, gente Do pé de quiabo Coisa mais linda, né Olha só Que coisa linda, gente Né E é isso, meus amores Aí aquela cebola Bem grossona Que eu mostro pra vocês É dessas daqui Olha a grossura disso aqui Gente, coisa linda Né E ali tem os pezinhos De abroba Esses pezinhos de abrobinha Aqui, gente Eles não enramam, tá Ele só fica desse tamanho E já vai começando A ser as abrobinhas Ele não enrama É aquelas abrobinhas verdes, sabe Por isso que a gente plantou aqui Ele só dá uma vez E daí morre Daí a gente vai e tira Quando ele morrer Ranca, joga fora E se daí a gente quiser plantar Mas a gente pode plantar Então ele é apropriado Pra horta, sabe Mas também tem aquelas abrobas, né Que enrama Essa daqui não é que enrama Tá Isso aqui é só que dá uma vez E ele morre E ele dá uma vez E dá muita abrobinha E daí morre Né E é isso Ele é apropriado pra horta Sabe, gente Pra não enramar mesmo Aí aqui a gente tem mais Essas Eu não sei, gente Se é repolho ou couve Mas eu chamava de couve E elas tão parecendo couve Eu nunca vi, né Sabe Aí aqui a gente fez Uma limpeza ontem Nos pezinhos dela Sabe Essas que murcham Aqui de baixo Essas que murcham Queimam Essas que ficam aqui Assim no caulezinho Aí a gente tirou Porque tava feia A gente jogou aqui Aí a gente Ainda não terminou De limpar o canteiro, né A gente tava capinando Os matinhos que tinham A gente tá terminando De limpar Aí como hoje Ainda não dá tempo Mais da gente limpar A gente vai limpar Só de tarde Porque hoje eu tenho Que ir pra escola, né E é isso Aí olha que coisa Mais linda que eles estão Gente, olha Aí aqui tem Essas pezinhas de pimenta Eu acho que a pimentinha Essa daqui é Pimenta malagueta É a pimenta ardosa, né Que meu pai ama Aí minha mãe plantou Aqui pra ele Né E olha Nossos pezinhos de cenoura Gente Olha que coisa mais linda, né Ih, gente Nossos pezinhos de tomate Já começou a dar tomatinho Também Olha que bênção de Deus Gente Vou mostrar aqui pra vocês Essa coisa mais linda Olha Olha lá, gente Tomatinho E é isso, gente Aí aqui não ficou coberto Porque o sombrite não deu Mas Dá muita diferença, sabe Com sombrite Fica mil vezes melhor Do que com a lona Né E olha só Ficou muito bom, gente Graças a Deus Né E é isso, gente Mesmo que as coisinhas Não é nossa A gente sempre gosta de cuidar Sabe Mesmo que a coisa não é nossa A gente gosta de cuidar Porque assim Meu pai trabalha, né Gente Então a gente tem que fazer Um serviço bem feito A gente fez tudo bem feitinho Que vocês estão vendo Bem amarradinho Ainda passamos o arame ali Por cima Pra se ventar Não arrancar Entendeu E é isso Aí, gente Aquela brechinha que tá ali Meu pai ainda Falta arrumar ela Tá Meu pai ainda vai arrumar Porque ele tá terminando Só de emendar aqui Ele Já emendou aqui todinho Vocês estão vendo Aí só falta emendar Esse pedacinho aqui Ele ia emendar hoje Só que aí Ele tá pro serviço Tá olhando o gado E aí não deu tempo, gente E aí eu tô Também vou me arrumar Agorinha pra ir pra escola Minha mãe tá fazendo almoço E é isso, gente Então ficou assim, né Só não ficou bem finalizado Porque tá faltando aquele pedaço Mas quando terminar Meus amores E aqui tem aquele macarrãozinho Maravilhoso, ó Bem temperadinho Olha que delícia, gente Esse foi mais um vídeo pra vocês Espero muito Vocês tenham gostado Já tomei um banhinho aqui Troquei de roupa Né E já tô aqui me organizando Pra amanhã Eu gravar mais vídeo pra vocês Tá bom E é isso, gente Espero muito Vocês tenham gostado desse vídeo Que eu fiz lá na casa da minha avó Um vídeo simples, né Gente Com a minha avózinha Que eu amo ela muito, né Não somente ela Como meu avô também, gente Só não mostrei meu avô pra vocês, gente Porque ele é muito vergonhoso E ele não gosta, sabe, gente Então a gente tem que respeitar, né E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa muito like Compartilha Se inscreve Não esqueça, gente Por favor Compartilha o vídeo Um beijão pra todos vocês Fiquem todos com Deus E tenham uma ótima noite abençoada Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau